E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Vamos testar de fato a nova chuteira da pênalti em um desafio. Então eu trouxe outro embaixador da pênalti que o cara chuta muito, o cara joga muito bem. Então vem pra cá, Matheus Tchekos, sem enrolação. Já está calçado com a nova chuteira da pênalti, beleza? Então hoje ele vai fazer umas batidas, eu vou tentar buscar umas defesa louca, porque eu também vou estar testando a chuteira para os goleiros. Segue arroba a pênalti e o link pra você comprar a chuteira vai estar aqui na descrição, beleza? Se você não viu o primeiro vídeo que foi junto com o Guga, vai estar aqui na descrição também, que daí lá tem todas as características da chuteira. Então, bora. Eu vou dar umas quebradas, o Tchekos vai dominar, vai fazer altas batidas e eu vou tentar fazer o máximo de defesa. E aqui no gol tem vários números, vou falar pra ele. Tchekos, fala o número e chuta lá pra gente ver se a sua precisão está em dia. Vou testar no meu parceiro ali, goleiro de capacete, e vou buscar só usando. Vamos lá, primeira defesa, a luvinha da pênalti está aí no bem. Estamos aqui com a bola da pênalti S11 do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, bolinha boa. Bola boa, né, Tchekos? Como vocês podem ver, o gol é muito grande. Só tô indo a relé nela, relé nela, mas não consegui mandar pra fora. Vamos lá. Qualidade, gostei. Qualidade. É qualidade, leve. Um bom goleiro defende qualquer terreno. Então, rapaziada, sem um goleiro de capacete de saber, eu vou buscar lá o 1. O que é que você não entende o negócio? Você queria mandar no 2? Não, era no 1. O que você achou da chuteira da pênalti? Tá dando precisão? Como que tá? Sim, tá dando bastante precisão. E ela é bem leve. Fora o design, né, que não tem o que falar. Vamos ver, por enquanto saiu uns gols da hora, saiu umas 3, 4 defesas, mas eu quero um gol absurdo que vai ser o gol da Thammy desse vídeo. Tá vendo ali onde eu acabei de chutar essa bola? Já foi outra bola lá. Falei, eu vou acabar chutando lá, mas dessa vez não caiu, ainda bem. Achei um Apple Watch, deve ser da produção. Cadê a produção? Ó a nossa produção. Olha, isso sim é uma produção de respeito. É uma produção de respeito. De respeito, de respeito. Tô vendo uma barreira ali. Como saiu vários golaços, do dominó bateu, agora nós vamos fazer em busca da falta perfeita. Tem uma barreira ali, vamos pegar e arrumar. Mexeu, mexeu. Ó, mexeu. Em busca da falta perfeita. Aqui logo no primeiro ele já fez. Mandou bem demais, mas vamos ver se ele consegue fazer um gol mais bonito do que esse golaço aí. Você pode bater tanto por cima da barreira ou no canto do goleiro, mas eu vou saindo. Tentou adivinhar. Saí muito antes, mas mesmo assim deu pra pegar. Goleiro bom tem que ter sorte. Barreira não pulou. Não pulou é gol. Olha lá, Guga, pô. Goleiro profissional de foot set. Olha que legal, filma aqui, ó. Tá na estreia. Tá linda. Já é goleiro e faz gol com o seu chuteiro, eu fiquei sabendo. Pena que não tem a GoPro pra pegar essa defesa de trás. Coloca o replay. Então, galera, esse foi o vídeo. Saiu uns gols da hora, saiu umas defesaças. Se você não segue, Matheus, checa lá no Instagram, já siga agora. Vai estar aparecendo aqui. Siga arroba pênalti.br e siga o goleiro de capacete também, beleza? Se você quer adquirir essa chuteira linda, também tá aqui na descrição. Você acha que eu vou esquecer? Então já deixa um like, se inscreva aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho